Há mais de dois anos eu postava o último vídeo de erros em Harry Potter. Agora com centenas de milhares de visualizações. Então você se pergunta, por que tanto tempo desde o último vídeo? Eu explico. Alguns espectadores apontaram um erro adicional. Chegando a casa dos Wesleys. Como de costume, lidei muito bem com a situação. E decidi estudar o universo do nosso bruxo preferido. E finalmente compreendi que Ron não é da família mais safadona de Hogwarts. E que não tem nenhuma relação com este cara. Por isso hoje é dia de retomar nosso trabalho. Revelando todos os erros de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Parece que aprendi alguns truques, não é mesmo? Muito bem! Como sempre, inclui alguns detalhes interessantes entre os erros e as informações estão na ordem que aparecem no filme. Dito isso, deixe o like e vamos para o vídeo. Vamos! Lomus Máximon Então você quer nos convencer que essa luz digna de um show do Coldplay está saindo da varinha? Mas o que temos aqui? Seria o painel de luz responsável por esse espetáculo? Não sei. Investigando os bastidores? Sim, é ele mesmo. Só um pouquinho. Parece que este programa está passando em loop. Veja, a participante coloca os fones, corta a cena e lá está ela, colocando novamente. E de quem é esse braço? Menino Harry recolhe o prato do cachorro e... Opa! O que é isso? Um guardanapo surge do nada em sua mão, estaria usando sua magia à toa ou um deslize na continuidade? Essa cena continua incrível. Isso porque surpreendentemente possui o mínimo de computação, construíram um traje para a atriz e a suspenderam por cabos. O resultado, incrivelmente realista até os dias de hoje. Vamos ser chatos? Vamos! Repare a posição do tio. Agora, após o corte, está centralizado para conseguirmos vê-lo bem na tomada. Ali jogado na calçada, Harry dá de cara com o cão sinistro. A atmosfera sombria ajuda a aumentar o suspense. O ônibus chega e agora o banco está iluminado. O problema é que toda vez que Harry olha para o banco, está sinistramente escuro. Isto não é normal. Não mesmo. Referência a Batman Retorno. Uou, parece que temos um mágico por aqui. O ministro oferece a Harry uma deliciosa sopa de ervilha. Só que não fecha a panela. Aí após apertar a mão do garoto, a panela agora está fechada. E num piscar de olhos, volta a estar aberta. Que confusão. Ou Harry anda treinando bastante os antebraços. Ou temos uma proteção bem grossa aqui. Solta o sapato de lado. Contra todas as leis da física, cai retinho. Em câmera lenta é visível que o livro é oco e cheio de papel picado para realizar o efeito. Eles embarcam na cabine de Lupin que está dormindo. Mais tarde descobrimos que o cara é um lobisomem. Então faz sentido estar sonolento. Provavelmente as noites em claro estão desregulando seu sono. Ron e Hermione sentam frente a frente. Depois de Mofoi encher o saco de Harry. É verdade que desmaiou? Num piscar de olhos, Hermione agora está sentada à frente de Harry. Quando a moça some da pintura, a parede onde quebrou a taça anteriormente também some. Não faz sentido. Deveria continuar ali. Entrem. Obrigado. Harry abre a porta. Mas visto de dentro, cadê a porta? É. Eu não acredito que ela... Uma curiosidade. Na pintura ao lado, estão a esposa e filha de Alfonso Cuarão, diretor do filme. Este é Voldemort? Ou uma homenagem a Nosferatu. Bom, depois falamos disso. Hum... Que pena. Na primeira aula de adivinhação, a professora lê as folhas de chá na xícara de Neville. E coloca educadamente no pires. No segundo seguinte, olha só Neville pegando a xícara direto da mesa. De morte. Quando lê a xícara de Harry, eis que aparece um cão com a boca escancarada. Mas se você rebobinar alguns segundos, quando Ron estava tentando ler a mesma xícara. O desenho do cachorro estava com a boca fechada. Você vai sofrer, mas vai ficar feliz por isso. Antes de conhecermos a trama do filme, Ron parece apenas estar inventando baboseiras ao ler a xícara. Só que ele estranhamente, prevê os acontecimentos. Harry sofre ao recordar a morte dos pais. E ao descobrir a relação de Sirius. Respira aliviado ao saber que Sirius não estava envolvido. Se entristece com a fuga do padrinho. Mas no fim das contas, fica contente por ter ganhado um padrinho. Durante a aula toda, este livro desafia a continuidade. Alternando entre aberto e fechado. Sem ninguém tocá-lo. Os artistas adicionaram um detalhe legal. Fezes. O problema é que essas fezes CGI evaporam no restante da cena. Quando olham o jornal sobre avistamento de Sirius, você pode ver a foto estática. Totalmente imóvel. Já no plano detalhe, a imagem está em movimento. O que está vendo? Este claramente não é Daniel Radcliffe. E sim um dublê. Acontece que menores tem um limite reduzido de horas de trabalho por dia. Então, muitas vezes, o protagonista Harry tem que ser substituído. Para que a produção não perca tempo. Você percebe o que o balão é CGI quando ninguém está olhando na mesma direção. Uma história divertida. Nessa cena, onde todos estão descansando em sacos de dormir. Daniel Radcliffe pediu para ficar perto de uma garota que gostava. E o que Alan Rickman e Michael Gamble fizeram? Colocaram uma máquina de peidos dentro do saco de dormido coitado. Muito boa. Boa não. Brilhante. Com licença senhor. Onde está o professor Lupin? Snape entra em cena para substituir o professor Lupin. A essa altura ainda não sabemos que Lupin é um lobisomem. E portanto passou a noite acordado. Porém uma cena anterior deixa pistas. Com uma lua cheia e um uivo de lobo ao fundo. Além do mais óbvio. O bicho papão dele é uma lua cheia. E não podemos esquecer que o nome Remus Lupin tem uma origem interessante. Remus vem da mitologia romana. Onde ele é um dos órfãos criados por uma loba. E Lupin é derivado de Lupus. Que significa lobo. Mas não tão esperto. Teoricamente os gêmeos deveriam carregar Harry escondido sobre o manto de invisibilidade. Mas acho que esqueceram desse pequeno detalhe. Porque olha só como estão grudadinhos. Não há espaço para ele ali no meio. Agora uma curiosidade interessante. Alfonso Cuarón. O diretor. Adicionou essas aves comendo cobras em uma pequena homenagem a suas raízes mexicanas. A bandeira do México. Não fazer nada de bom. Quando Harry recebe o mapa e os irmãos realizam o feitiço para as informações surgirem. Dá para ver Newt Scamander. O herói de animais fantásticos andando por Hogwarts. Um detalhe interessante né? Não. Mas algo que não é tão legal assim. É quando fazem o feitiço para as informações do mapa desaparecerem. Você consegue ver que nem tudo é computação gráfica. Porque essa parte aqui não sumiu como deveria. E de quem essa mão? Porque Malfoy está de luvas. Algo estranho aqui. Harry não deixa nenhuma pegada. Enquanto antes deixava um rastro de pegadas. Parece que as regras de física em Hogwarts são um pouco flexíveis. Harry se levanta, num passe de mágica e está sentado novamente. Quando Hermione derruba a bola de cristal, a gente vê o tubo que joga fumaça para realizar o efeito. Então enquanto rola pelo chão, ela é trocada porque o tubo some como se nunca tivesse estado ali. A primeira vez que vemos Hermione dar o soco em Malfoy, ela faz um giro completo. No entanto, quando Harry e Hermione viajam no tempo e se observam, ela mal se afasta dele. Ok, mas agora um detalhe interessante. Nessa tomada, podemos ver a mão da futura Hermione, antes mesmo de sabermos de viagem no tempo. Olha isso! Certamente foi preciso um feitiço de mira para acertar a boca da criatura. Pois dá para ver o petisco passar bem longe dali. Parece que temos um comunista na produção, não é mesmo? Ou um engraçadinho em busca de boas risadas. Quando a jarra é quebrada com a pedrada, a tampa permanece lá. Enquanto no corte imediato, a tampa agora está na mesa. O que ela esconde aqui? Estariam todos em Hogwarts com um desvio de coluna? Ou seria um transmissor do microfone? Ei, Sirius está aqui! Esse é um dos grandes problemas do CGI. Contracenam olhando pro vazio. E nem sempre o olhar fica sincronizado. O rato volta à forma humana com direito a roupinhas e tudo mais. Ok, eu aceito isso. Porém quando vira rato novamente, agora as roupas ficam pra trás. Repare no solo quando ele cai. Agora compare com isso. O local mudou completamente. Enquanto os garotos viajam no tempo, e Hermione taca pedra na casa de Hagrid. A gaiola que sempre esteve ali some por um instante. Reaparecendo na próxima pedrada. Aqui temos um tapete que os atores estavam usando para filmar a cena. O problema é que não deveria aparecer. Se deram conta tarde demais. Então para piorar, some nas próximas cenas. Eita, a perna de alguém da produção aqui. No fim da noite, Sirius se despede e parte no bicuço. O chão está limpo no capricho. No entanto, quando Harry e Hermione atravessam o local, agora está coberto de folhas. Sirius é também o nome de uma estrela, conhecida como Cão Maior. O que exatamente é isso? Uma pista deixada pela autora indicando que ele, é na verdade, o cachorro. Se tem orgulho de alguma coisa. Microfone repetido no vidro. Os créditos finais são estilizados como um mapa, que mostra a localização das pessoas por Hogwarts. Se prestar atenção, temos algo bastante suspeito aqui. E é assim que os bruxos veem ao mundo. Parece que não é um filme tão infantil assim. Bem, Hogwarts parece um lugar bastante estimulante. Isso não é possível. Foi o que eu vi. E o que achou do vídeo? Ridículos! Ridículos! Se você lembrar de algum detalhe, erro, curiosidade ou até uma correção, é só deixar nos comentários. E não esqueça de curtir o vídeo para que eu possa trazer mais conteúdo como este. Podem esquecer. E que tal relembrar os vídeos de A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta? Tá bem. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.